Olá, que a bondade, que a misericórdia do Deus Altíssimo venha nessa oportunidade, nesse momento único, maravilhoso, alcançar a sua vida, a sua casa, a sua família e que a paz do Senhor Jesus Cristo venha pairar em teu coração, no seu lar, aonde você está, aonde você pisa a planta dos teus pés e que a glória do Deus Altíssimo, do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, seja a tua defesa em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Eu quero, aqui nesta oportunidade, estar fazendo a Deus a oração do Salmo 91. Essa oração é uma oração muito forte, é uma oração muito popular, que é ouvida em toda parte do Brasil e do mundo. Eu tenho certeza que, através desta oração, milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas, milhões e milhões, milhares e milhares de famílias em toda parte do Brasil e do mundo serão abençoadas em o nome de Jesus Cristo. Esse Salmo, ele é muito forte, ele é de grande poder no mundo espiritual. Se você estiver para baixo, triste, angustiado e aflito, coloque esta oração para você ouvir e a sua alma viverá e a sua alma terá paz em nome do Senhor Jesus Cristo Cristo, ô Nazareno. Se você estiver sofrendo opressões espirituais, perseguições espirituais de origem luciferiana, ouça esse Salmo, ouça essa maravilhosa oração do Salmo 91 e ore junto, confirmando essas mesmas palavras deste Salmo. Fazendo assim, eu tenho certeza, aleluias, que o Deus Altíssimo dará ordens aos teus anjos ao seu respeito para te guardar e te livrar em todos os seus caminhos. Se você sofre com depressão, ouça. Se você sofre com síndrome do pânico, escute. Se você sofre com perturbações noturnas, ouça e Deus te dará uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite quieta e sossegada. Quando for deitar para dormir, ouça. Quando acordar pela manhã, ouça e Deus vai abençoar a sua noite, o seu dia. Deus vai abençoar todos os dias da sua vida, porque Deus é fiel na sua palavra, na sua promessa. Eu quero aqui nesse momento, nessa oportunidade, estar lendo juntamente com você, esse lindo, esse maravilhoso Salmo. Peço que você clique em gostei, amém? Quero que você também compartilhe com seus amigos, para que mais vidas venham a ser alcançadas e agraciadas por Deus, no nome de Jesus. Jesus. Nesse Salmo, a gente encontra aqui promessa de proteção, de restauração, de restituição, promessa de cura, de libertação. A gente encontramos aqui promessas de salvação e de longuras de dias, de vida eterna. Sendo assim, este é o Salmo da nossa vida. Este é o Salmo que traz sobre nós as bênçãos do Altíssimo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos, nesse momento, ler o Salmo de número 91. Diz assim este lindo, este maravilhoso Salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e bronquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém e graças a Deus. Deus, ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, que estás entronizado entre os querubins e serafins. Meu Pai, meu Deus, meu Senhor, meu Mestre, meu Rabi, meu Rabone, Deus da minha vida, da minha salvação, é no nome de Jesus Cristo, ó Deus Altíssimo, que eu oro ao Senhor, que eu dirijo a ti, meu Pai, a minha fala em oração, para buscar o teu favor, os teus benefícios, as tuas beneficiências do Salmo 91 sobre as nossas vidas. Meu Deus, continua abençoando o nosso dia, a nossa noite, continua abençoando todos os dias da nossa vida, todas as nossas noites, para que nós possamos, meu Pai, viver as promessas do Senhor, para que nós possamos, meu Pai, vivenciar em nossas vidas as promessas do Salmo 91. Meu Deus, quando eu leio o Salmo 91, eu vejo promessa de proteção, eu vejo promessa de livramento, eu vejo promessa de anjos do Senhor que foram enviados para nos guardar e nos livrar em todos os nossos caminhos, eu vejo promessa de prosperidade, eu vejo promessa de vida, e de vida com abundância, eu vejo, meu Deus, promessas de resposta. Senhor, confirma todas as promessas, todas as bênçãos, meu Pai, deste Salmo sobre as nossas vidas, e abençoa o nosso dia, a nossa noite, concedendo a cada um de nós um dia de paz, uma noite de paz, uma noite reparadora, uma noite quieta, tranquila e sossegada, que os teus filhos, meu Deus, possam ser prósperos, felizes e abençoados em todos os sentidos da vida deles, assim como promete esse lindo e maravilhoso Salmo. Seja o anjo da tua presença, o nosso guardião, seja o anjo da tua presença, meu Deus, o nosso protetor, aqui na terra dos viventes, venha-nos livrando o Senhor dos laços, venha-nos livrando o Senhor das ciladas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, livra-nos, ó Pai, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, livra-nos, ó Deus, das perturbações malignas que oprime o Senhor nas vigílias da noite, venha-nos livrar, Senhor, da mortandade que assola o meio-dia, livra-nos, Senhor, do terror noturno, livra-nos, Senhor, de todos os males de origem luciferiana, livra-nos, ó Deus, livra este homem e esta mulher, livra, Senhor, este casal das opressões do perverso, das opressões do maligno, Senhor, e conceda, meu Deus, aos teus pequeninos, meu Rei, paz interior, consolação, derrama sobre todos, ó Deus, a alegria do teu Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, libera, Senhor, nesta hora, libera, ó Deus Altíssimo, uma unção poderosa, Senhor, para curas e libertações, e venha, Senhor, e venha, ó Deus glorioso, ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus Altíssimo, curando os enfermos, curando, Senhor, a todos aqueles que se encontram, meu Pai, desenganados pela medicina, meu Deus, restaura este casamento, este relacionamento, Senhor, restaura esta família, meu Pai, restaura a vida sentimental desta pessoa, meu Deus, que esta pessoa, meu Pai, venha ser consolada agora, que esta pessoa, meu Deus, venha receber o toque do Senhor agora, o toque do Teu Espírito Santo, meu Deus, que traz meu Pai o renovo, que traz, meu Deus, o avivamento, que traz, meu Deus, as consolações do Teu Divino Espírito Santo, que traz, meu Deus, a paz interior, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor, quebra, meu Deus, quebra, meu Pai, todas as amarras, as amarras da macumba, as amarras da feitiçaria, as amarras da magia negra, as amarras das obras de vudu e de encantamentos, quebra, Senhor, dissipa, ó Jeová Rafa, Eloi El Shaddai, as amarras, dissipa, meu Deus, todos os males, Senhor, de origem luciferiana, e nos conceda, meu Rei, e nos conceda, meu Pai, a vitória, pelo sangue de Jesus Cristo, ô Nazareno, meu Deus, nós confiamos no Senhor, confiamos, meu Deus, no poder da Tua bendita palavra, da Tua santa palavra, meu Pai, a qual o Senhor velas para cumprir, que haja, meu Deus, salvação para esse casamento, para esse relacionamento, para esta casa, para esta família, que haja salvação para este homem, para esta mulher, que haja, Senhor, salvação para o pobre, para o necessitado, para o órfão e para a viúva, que haja, Senhor, salvação para os presidiários, para os presidiárias, para os menores infratores, que haja, meu Deus, salvação e libertação, para todos aqueles que estão presos, em laços de vícios, em o nome do Senhor Jesus, corta o laço, quebra a marra, e liberta, Senhor, e alcança, Senhor, os perdidos, ó Deus, porque, meu Pai, a Tua palavra diz, ó Deus Altíssimo, que o Filho do Homem, veio buscar e salvar, o que se havia perdido, meu Deus, seja qual for, meu Pai, o horário, que esta pessoa, ouvir esta oração, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha guardar, e venha livrar, se for no dia, meu Deus, conceda um bom dia, se for na noite, Senhor, uma boa noite, se for, meu Pai, na madrugada, uma boa madrugada, se for na tarde, Senhor, uma boa tarde, independente, de qual seja, o horário, que esta pessoa ouça, esta oração, Senhor, que ela venha receber, os benefícios, do Salmo 91, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre o trabalho, das suas mãos, em nome do Senhor, Jesus Cristo, porque, meu Pai, aleluias, a oração, deve andar a vácia, de um justo, meu Deus, pode muito, em seus efeitos, e eu creio, meu Pai, que nós vamos ter, meu Deus, resultados de vitória, resultado de salvação, resultado de cura, de libertação, resultado de milagre, de livramento, resultado, meu Pai, de restauração, de casamentos e famílias, porque, meu Deus, o Senhor é bom, e a sua misericórdia, dura para sempre, Pai querido, Pai amado, Deus eterno, Deus maravilhoso, apresentamos a Ti, esta oração, certo da bênção, e da proteção, e do livramento, certo da cura, e do milagre, que vem da parte do Senhor, meu Pai, no nome santo, de Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu das nações, a raiz, e a sede, Davi, aquele que vive e reina, para todos sempre, amém, Jesus, e graças a Deus, meu amigo, minha amiga, se você está pegando, esta oração, a noite, eu desejo a você, uma boa noite, se é na madrugada, te desejo, uma excelente, madrugada, se é no dia, te desejo, um bom dia, se é na tarde, te desejo, uma boa tarde, independente, do dia, que você ouça, esta oração, seja, sobre a sua vida, as bênçãos, do Deus Altíssimo, os benefícios, do Salmo 91, que o Senhor, venha te guardar, e te livrar, que o Senhor, venha proporcionar, a você, as bênçãos, do Deus Altíssimo, no nome de Jesus, até a próxima oportunidade, até o próximo, momento de fé, paz e graça, a você.